Mais uma vez, bom dia, 7 horas 12 minutos, damos início à revista de imprensa aqui na sua Rádio Estádio, à sexta-feira, como é habitual, ligação em direto até os Emirados Árabes Unidos, ao encontro do Pedro Correia, que sempre está connosco neste espaço. Bom dia, Pedro, bem-vindo. Bom dia, Rémo e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estádio. Muito bem, Pedro, vamos avançar, mas antes de mais perguntar-te se tiveste a oportunidade de ver algum dos 4 jogos ontem das equipas portuguesas. Olha, Rémo, infelizmente nenhum, mas por boas razões, estava a cobrir a supertaça do Egito em Abu Dhabi, portanto, quando cheguei a casa, estava a acabar o Braga e o Porto, só tive a oportunidade de ver os resultados e ver alguns resumos. Muito bem, dizer também, aproveitar que o Pedro, precisamente, também colabora com grandes broadcasters, ali daquela zona do mundo, precisamente, no comentário aos jogos, também, por sensácido aqui na Rádio Estádio, com o podcast semanal, o Futebol das Arábias. Vamos agora olhar para os jornais. O jornal A Bola diz, em aberto, ora, Leão evitou noite negra, mas há esperança para todos. Muito satisfeito por ter marcado pela primeira vez. Suporar, vitória confortável, mas não definitiva, diz a Bola, para o Sporting. Vamos discutir a qualificação no nosso estádio. Bruno Lages, Blacodimos e Pizzi evitaram males maiores na Ucrânia. Luís Dias manteve o dragão vivo. Lembro a iluminatória que tivemos com a Roma, diz Sérgio Conceição. Ora, os guerreiros do Minho não aguentaram o vulcão escocês. Não fomos felizes. Há que levantar a cabeça. A palavra de Mateus, já no Jornal Record, o destaque vai para o Sporting, Leão da Europa. Triunfo, claro, deixa a equipa de Silas bem posicionada para chegar aos oitavos. Suporar estreia-se a marcar. Lidera goleadores da prova. Ora, vi, a tuas mostramos que temos qualidade. Pizzi deu o Ruben tirou. Isto no Shakhtar bem fica. Segundo golo foi Caricato. Atira o médio. Reação na raça de Luís Dias, deixa o Futebol Clube do Porto dentro da iluminatória. Sérgio Conceição não tem explicação para a repetição do penalti. O tal penalti polémico contra o Futebol Clube do Porto, precisamente por esta repetição. Marquezine defendeu à primeira. O árbitro mandou repetir. E aí o Bayern acabou por concretizar. Pássaro esteve na mão e fugiu. Isto no Sporting de Braga, segundo o recorde. Vamos ao jogo. Todos vivos. Marquezine defendeu o penalti. VAR mandou repetir. Braga azarado permitiu revir a volta na Escócia. Sérgio Conceição espera mais qualidade no segundo jogo. Bernolage estamos a ser muito penalizados. Primeiro gol de separar é o nono na Europa para o jogador. Abel Ruiz estreou-se a titular e a marcar pelos guerreiros. Leões foram as estrelas da jornada, mas os oitavos estão à vista para os quatro. Ou seja, unânimes as três primeiras páginas portuguesas no que diz respeito a jornais desportivos em Portugal. Pedro, tudo em aberto. É evidente que podia-se esperar melhores resultados num caso ou outro. Por exemplo, o Sporting de Braga esteve a vencer por 2-0 e em 15 minutos o furacão Rangers acaba por dar a volta a isto tudo. Futebol como Deportivo em Fica, para as dificuldades que passaram na Ucrânia e na Alemanha, até acabam por trazer bons resultados. E o Sporting, curiosamente, que é a equipa que está a passar o pior momento das quatro, acaba na Europa por mais uma vez conseguir dizer presente. Sim, é verdade, Ramel. Eu acho que, pronto, o Sporting é, de facto, o que está de todos em melhor situação. Ainda assim, tem uma deslocação à Turquia e sofreu um golo depois de estar a vencer por 3-0, o que foi uma pena, porque se fosse com 3-0 à Turquia, então aí é, de facto, muito mais confortável. Agora, no jogo da Turquia vai depender também de que Sporting vai entrar em campo. Se é um Sporting mais assertivo, como terá sido ontem, ou se é aquele Sporting mais titubiante, que de vez em quando vai aparecendo aqui ali no campeonato também. Em relação ao Braga, o Braga, apesar da derrota, é uma derrota com a pena de ter estado a ganhar 2-0 e já tarde no jogo, penso que ao minuto 60, que está para ganhar 2-0, e depois o Rangers dá a volta e faz o 3-2, mas o Rangers tem duas caras. O Rangers tem casa, naquele ambiente da Escócia, é uma coisa, fora é outra, e eu creio que o Braga também tem muito boas hipóteses de passar, se estiver ao seu nível normal, aquele nível que nos tem presenteado nos últimos tempos. Outro ao Benfica e ao Porto, acho que são as duas equipas que vão ter que dar mais ao pedal, se podemos dizer assim, para vencer os seus jogos. Não só porque têm adversários mais complicados, como não é fácil, apesar do resultado 2-1, na volta em casa, dar algumas boas perspectivas, eu não sei até que ponto é que também vão ser capazes de evitar que os adversários marquem. Estamos a falar de dois adversários muito fortes, o Zenit tem ainda o agravante de ter um treinador português, e ter muitos portugueses na equipa técnica, portanto na estrutura, que percebem muito bem como jogam o Benfica, conhecem muito bem o Benfica, e o Porto está a jogar contra uma equipa alemã, as equipas alemãs são sempre muito complicadas quando jogam contra nós, tem um ritmo que para nós é asfixiante, às vezes, ainda assim o Porto, como disseste bem, acaba por conseguir um resultado interessante, o 2-1, mas o Benfica e o Porto vão ter mesmo que estar ao seu melhor nível para conseguir passar em frente, na minha opinião. De qualquer forma, confirma-se aqui, Pedro, também um problema que se calhar tem que se refletir no futebol português, por exemplo, os nossos grandes, ditos grandes, nomeadamente o Benfica e o Futebol do Porto, que têm dominado o futebol português nos últimos anos, na Europa não se conseguem nos últimos tempos afirmar como gostariam, não é? Pelo menos este ano está a acontecer isso. Sim, Ramos, sim, já falamos sobre isso anteriormente, é a questão da competitividade no futebol português e das assimetrias que há na nossa liga, que aqui e ali são disfarçadas por vendas interessantes do ponto de vista financeiro, que são disfarçadas também por alguns jogadores que são promovidos, nós temos bons jogadores e bons treinadores, isso é inquestionável, mesmo nas equipas não grandes nós temos bons jogadores e bons treinadores, de outra maneira a assimetria ainda seria maior. Agora, se formos ver a questão dos números, e eu não gosto de explicar tudo pela questão financeira, mas é uma referência interessante, porque é uma referência muito concreta, nós estamos a ver que há muitos jogos da nossa liga em que os grandes têm mais de 10 vezes o orçamento do oponente que tem em campo, e obviamente que isso faz diferença, como digo, o dinheiro não é tudo, de facto não é tudo, é preciso também saber o que fazer com o dinheiro, eu penso que os clubes pequenos, em alguns casos, fazem das tripas coração e conseguem ainda assim dar alguma competitividade à nossa liga, mas há assimetria enorme, e para mim isto passa muito, entre muitas outras coisas, eventualmente lá iremos, passa muito pela distribuição dos direitos de transmissão, e por regras mais justas, também no que diz respeito, por exemplo, ao empréstimo de jogadores, a equipas da mesma divisão, portanto há uma série de princípios, eu creio que deviam ser revistos e alterados, e aí sim, depois podemos começar a ter maior competitividade, e seguramente que as nossas equipas depois na Europa vão também ter mais competitividade, pelo menos a nível da Liga Europa. A nível da Liga dos Campeões, resta-nos tentar ir sempre o mais longe possível, eventualmente ter aqui ou ali uma oportunidade com bons sorteios, e uma série de fatores a favor das nossas equipas, ter aqui ou ali alguma oportunidade de ir um pouco mais longe, mas penso que pelo menos a nível da Liga Europa, se tivermos um campeonato mais competitivo, as nossas equipas conseguem fazer melhores prestações, seguramente. Sem dúvida, totalmente de acordo, e é algo que realmente é preciso ser refletido. Ora, nesta Liga Europa, nos restantes resultados, começa por chamar a atenção para este 4-0 do Wolverhampton, sobre o Espanhol do Barcelona, hat-trick de Jota, e um grande golo, mais um, é o suspeito do costume, Ruben Eves. Portanto, jogadores de altíssima qualidade, isto a atenção de Fernando Santos, numa altura em que ele já começa a ter dores de cabeça para pensar o que é que vai levar ao Europeu, Pedro. É verdade, principalmente ali no meio campo. O Ruben Eves, neste momento, eu diria Ruben Eves e Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes também fez um bom jogo pelo Manchester United contra o Chelsea, Ruben Eves e Bruno Fernandes, neste momento, estão numa forma, de facto, notável. E o Diogo Jota, também fazer três golos, não é todos os dias. Eu penso que ele também, aqui há uns tempos, também já fez assim um hat-trick, até em menos tempo. É, de facto, notável aquilo que o Wolverhampton está a fazer, não só na Liga Europa, mas até principalmente na Liga Inglesa. É praticamente uma equipa portuguesa a competir na Inglaterra, o que prova, mais uma vez, a teoria, que nós temos bons treinadores e bons jogadores, porque naquela que é dita a melhor liga do mundo, temos uma equipa com estas características, cheia de portugueses, que dá cartas, e que depois também dá cartas na Europa, é sinal que, de facto, temos jogadores e treinadores com qualidade, é só aquilo que se passa fora do campo começar a acompanhar essa qualidade. Pedro, vamos aqui também puxar ao nosso lado nacionalista, de orgulho de ser português e da qualidade dos portugueses, para falarmos também aqui da Roma, de Paulo Fonseca, que venceu por um zero, margem mínima, esperava-se mais, a verdade é essa, frente ao Ghent, mas está em vantagem na eliminatória, e tem mais qualidade que o Ghent, mas, obviamente, terá dificuldades no segundo jogo, e depois o Olimpiakos, que não conseguiu, Olimpiakos Pedro Martins, José Sá, Ruben Semedo, suster o Arsenal, que seria difícil, já se sabe, perdeu por um zero em casa e complica um pouco as contas. Sim, a Roma, Ramo, a observação que eu faço é que, pronto, o Paulo Fonseca tem o estilo dele, que não era bem o estilo que a Roma tinha, portanto, há ali uma mudança de paradigma em curso na Roma, e, obviamente, que ali podem haver acidentes de percurso, e é uma questão de lhe darem tempo. Eu acho que se ele conseguir passar esta época e conseguir, portanto, começar a próxima época a trabalhar desde o início, eu creio que as coisas na próxima época já estarão mais sólidas, e a Roma já é capaz, tanto a nível interno como a nível internacional, ter maior consistência a nível de resultados. No caso do Olimpiakos, o Olimpiakos, a nível interno, excelente, o Pedro Martins está a fazer um trabalho fantástico, apanha o Arsenal, não é fácil, não é fácil, eu lembro o Vitória de Guimarães também fez excelentes jogos contra o Arsenal, e também acabou por perder, mas pronto, acho que é uma boa prestação, de qualquer forma, e principalmente no caso do Olimpiakos, a nível interno, estão de facto muito bem, portanto, mais motivos, mais motivos de orgulho para nós, enquanto portugueses, com tantos treinadores e jogadores portugueses a darem cartas por aí fora. Pedro, para encerrarmos aqui o capítulo Liga Europa, obviamente com quatro equipas portuguesas em prova, parece o sonho dos portugueses, ter uma equipa portuguesa novamente na discussão de um título europeu, sendo que para já, obviamente, tem que se concentrar em estar nos oitavos de final, e três delas estão em desvantagem. Mas, numa prova que tem, e só para dar estes exemplos, o Arsenal, o próprio Bayern Leverkusen, que o futebol clube do Porto tem de contrapassar e que disse que é candidato, os próprios disseram a vencer a prova, o Sevilla, que é uma espécie de Papa Liga Europas, Manchester United, Inter de Milão, isto só para dar alguns exemplos, o Ajax, que foi semifinalista da última temporada da Champions, o Entraco Frankfurt, poderosíssimo também, não será fácil, mesmo que sigam em frente, obviamente, estão aqui a combater, como dizias há pouco, internamente acontece-lhes isto ao contrário, mas estão aqui a combater contra clubes de ligas ultracompetitivas e com orçamentos poderosíssimos. Já se sabe que isso por si só não ganha jogos, mas representam uma tarefa hercúlea para as equipas portuguesas. Sim, é verdade, principalmente porque há muitas dessas equipas referistas que caem da Liga dos Campeões, e obviamente que vêm com outra pedalada. É outra das coisas que eu entendo do ponto de vista económico, entendo do ponto de vista promocional da competição Liga Europa, mas não entendo do ponto de vista desportivo, que caiam equipas de uma competição para a outra. Acho que a equipa começa na Liga Europa, acaba na Liga Europa, começa na Liga dos Campeões, acaba a sua participação na Liga dos Campeões. Obviamente que isto seria, por exemplo, mal para o Benfica, mas não podemos ver caso a caso. Eu creio que é importante olhar mais para a floresta sempre do que para a árvore. Acho que esta questão das equipas transitarem de uma competição para a outra não é muito justo. Entretanto, houve equipas que já foram eliminadas, há outras que caem no pote para o sorteio. Lá está. São os tempos modernos, é que na Liga dos Campeões haveriam equipas que não foram campeãs e ganham a Liga dos Campeões. Pronto, são os tempos modernos que temos. Eu percebo do ponto de vista do negócio, eu entendo isso perfeitamente, mas acho que, às tantas, não é o melhor caminho a médio e longo prazo no que diz respeito à integridade das próprias competições, porque deixa de fazer sentido isto. Então já não é Liga dos Campeões, então chama-se Liga da Elite ou qualquer coisa assim. Acho que estas novas metodologias da UEFA no que diz respeito às principais competições é que, como digo, volto a referir, entendo perfeitamente do ponto de vista económico, mas acho que está-se a perder cada vez mais a questão do mérito esportivo em virtude da vertente económica e isso, a meu ver, desvirtua um pouco até as competições. Pedro, disse que íamos encerrar o tema Liga Europa, mas ainda tenho aqui uma questão para te colocar, até porque depois tem peso naquilo que é a decisão desta prova. A certo momento as equipas depois também têm, ou seja, mediante aquilo que é a sua luta interna, se estão a lutar pelo título, eu estava aqui a olhar para o Inter de Milão e a pensar que realmente este ano fez um plantel fabuloso, mas está ali a lutar taco a taco com as juventes, mas também com a Lásio. Portanto, isto está a certa altura, os treinadores têm que tomar algumas decisões e costuma-se dizer que não dá para tudo e para vencer em todas as frentes. Portanto, são competições que depois também acabam por ter alguma influência naquilo que é a discussão interna que alguns destes clubes têm para conseguir alguns dos seus objetivos. Claro, seguramente, Rémo, até pelo volume de jogos, não é? Agora, por exemplo, no caso que referiste do Inter, eu creio que o Inter, se tiver que optar, vai optar pela competição interna porque já não a vencem há muito tempo e eu creio que dão muito mais importância à Liga Italiana do que um evento à Liga Europa. Agora, depois, isso vai depender, cada caso é um caso, vai depender de cada clube e também dos objetivos de cada treinador e da maneira de gerirem a equipa, porque há treinadores que optam pela rotação da equipa, há outros treinadores que levam os jogadores ao limite da exaustão e procuram manter o 11 base o máximo possível, vai depender de vários fatores e dos vários contextos. Nesse caso concreto do Inter, eu creio que o Inter até que optava é optar pela Liga Italiana, penso eu. E, no geral, poderá ser esse o desfecho e até poderá abrir espaço aqui para que outras equipas apareçam na discussão. Ora bem, nos jornais de hoje, bola, jogo e recorde, sexta-feira, 21 de fevereiro, recorde que estamos a fazer a revista de imprensa com o Pedro Correia, em direto desde os Emirados Árabes Unidos. Na bola, Diogo Jota em grande na goleada do Wolves, já aqui falamos, e também merece destaque no jogo, Jota e Ruben rebentam a escala at-trick do avançado e mais um golaço do médio português. Ora, tem aqui outro destaque interessante no jornal do jogo, Flamengo de Jorge Jesus empatou a 2 na primeira mão da Recopa Sul-Americana, uma espécie de supertaça da América do Sul. Foi na madrugada anterior, mas deixa Jorge Jesus em boa posição para mais um título, porque vai jogar em casa, no Maracanã, com muitos milhares, dezenas de milhares nas bancadas e é claramente superior a este Independiente Del Valle, como o primeiro jogo provou. Aliás, o gol do empate dos adversários surgiu já em desconto e de grande penalidade. Tudo encaminhado, Pedro, para Jorge Jesus vencer mais uma taça e continuar um peculio absolutamente inacreditável ao leme do Flamengo. É verdade, Rémo. Pelos relatos que tive do jogo, consegui apurar, a arbitragem foi altamente contestada pelo Flamengo, portanto, houveram ali vários lances de que o Flamengo se queixa. Há um fora de jogo que é embarcado e o jogador estava antes do meio campo, portanto, já tudo dito. Pois, exato. Lá está, a gente tantas vezes fala da nossa arbitragem e às vezes, obviamente que há erros e há arbitragens menos felizes, mas é para ver com pouco por todo o mundo, há arbitragens complicadas e o VAR também tem as suas falhas, portanto, isto é um mal geral. Mas voltando ao Flamengo e voltando ao futebol, acho que o Flamengo tem, de facto, uma equipa notável para a realidade onde está inserido. O Jorge Jesus continua a fazer um trabalho fantástico, conseguiu segurar o Gabigol, que era uma peça fundamental naquilo que era a manobra da equipa. Agora, não sei o que é que aconteceu exatamente com o Bruno Henrique, ele teve uma lesão que é supostamente grave, parece que ele saiu da ambulância do estádio, não sei a extensão da lesão e isso pode também ser importante para o Jorge Jesus na medida em que o Bruno Henrique também tem sido um jogador muito influente. Agora, de facto, ele está a fazer um trabalho notável e os brasileiros já se começam a render, agora já se começam a render mais ao trabalho dele e a ficarem mais encantados com a personalidade dele, que também é uma personalidade muito peculiar e eu fico feliz por isso porque gosto muito do Brasil, gosto muito do futebol brasileiro, gosto muito da forma como os brasileiros vibram com o futebol, portanto, é interessante esta proximidade que há agora entre Brasil e Portugal, muito fruto e muito crédito ao trabalho de Jorge Jesus e também da equipa técnica dele, obviamente. Curiosamente, mas também já se teria de esperar um início mais titubeante, mais complicado para Jesus Aldo porque também está sob fogo cerrado da difícil imprensa brasileira, tem que se dizer, dos nossos colegas do Brasil que não são pera-doce, mas Jesus Aldo Ferreira também já se sabe e já aqui falamos sobre isso, se há pessoa que sabe lidar com isto tudo, será ele, está mais centrado em que a equipa chegue bem a libertadores do que propriamente no Paulistão, tem tido aqui muitas críticas até por força de alguns resultados menos conseguidos frente a equipas de segunda e terceira linha, mas também há esta questão que Jorge Jesus já aflorou, Pedro, é que o estadual é muito importante para os brasileiros, não será tanto para um treinador com uma mentalidade europeia, digamos assim, ele está mais com os olhos na libertadores e depois, claro, no brasileirão. Claro, isso depende também daquilo que são os objetivos do próprio clube, não é? E o clube também terá que dar algum respaldo aos treinadores e comunicar com os adeptos no sentido daquilo que é de facto importante para o clube e em detrimento daquilo que possa ser um torneio que o clube considera que, ok, historicamente tem algum peso, mas não é o principal objetivo e é preciso às vezes fazer algumas escolhas. Eu creio que o Jesus, pronto, mais ou menos acidente, vai conseguir fazer outra boa época. Quanto ao Josualdo, o Josualdo é uma questão de lhe darem tempo porque o Josualdo também é outra questão tal como a Roma do Paulo Fonseca é uma mudança de paradigma. O São Paulo fez um bom trabalho no Santos. O Santos é um clube histórico mas que não tem as condições do Flamengo nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. O Santos passa por uma crise muito grande a nível diretivo e a nível económico segundo amigos brasileiros me contam. De forma que o Josualdo chega ali a um contexto muito difícil em que vai ter que e está a mudar o chip agora tanto o Josualdo quanto as pessoas que estão à volta dele são pessoas competentíssimas portanto não tenho a mínima dúvida que se os dirigentes do Santos conseguirem ter a lucidez de o deixar trabalhar pelo menos até meio do ano sem grandes turbulências que depois isto quando começar o Brasileirão quando começar a segunda parte da época as coisas vão correr muito melhor para o Santos porque aí já haverá uma maior identificação entre o treinador e os jogadores e vice-versa também relativamente a modelos de jogo e aquilo que lhes é pedido portanto eu penso que aí é uma questão dele ter tempo para poder trabalhar e se ele tiver creio que vai correr tudo bem também com o Josualdo Santos Assim esperamos era bom para o futebol português sem dúvida já lá vamos ao Brasil porque há outra questão nas capas bastante interessante mas ainda estamos aqui em Portugal porque o Jornal do Jogo tem aqui mais dois destaques a entrevista ao Diretor-Geral do Gil Vicente Dito antigo jogador que diz que comprava já o empate com o Benfica não é obviamente estranhar esta declaração e depois Aves Vitória de Guimarães que abrem hoje a jornada às 20h30 a Rádio Estádio vai transmitir marcha de protesto marcada para o Taural isto de adeptos do Vitória ainda toda a confusão de pós-Caso Marega e aproveitar para te perguntar Pedro isto que teve reflexo em tantas partes do mundo se também chegou a essa zona do planeta o choque as ondas de choque do caso Marega Olha chegou o Hemel e chegou de facto com muito choque porque as pessoas que visitam Portugal a ideia que me transmitem sempre quase todas 100% das pessoas que falam comigo sobre a visita a Portugal é que os portugueses são pessoas extremamente acolhedoras naquilo que é a recepção de alguém que vem de fora seja quem for seja de que raça for que nacionalidade for portanto as pessoas ficam um pouco chocadas quando têm a ideia por já terem estado em Portugal Portugal é um país pacífico é um país acolhedor é um país em que as pessoas até têm uma uma boa vibe como se costuma dizer e depois vêm uma situação destas e ficam um pouco em choque e aquilo que eu procurei explicar nos casos em que me abordaram e aquilo que eu penso é que Portugal não é um país racista não é um país xenófobo agora tem pessoas racistas e tem pessoas xenófobas que isso comem de todo o lado no mundo e creio que este que este episódio que é lamentável traz uma luz que é a atitude do jogador creio que a atitude do jogador foi muito boa de ter saído lamento em parte pelo menos era a minha era a minha vontade o que eu gostaria que tivesse acontecido que todos os colegas e os adversários também tivessem nem que por 5 ou 10 minutos saído fora do campo só para marcar uma posição creio que aí também e ainda não é totalmente claro até agora pelo que me apercebi se o árbitro de facto ia interromper o jogo porque tanto quanto me apercebi não houve o anúncio aliás eu só me começo a perceber de facto do que está a passar do que se está a passar em concreto quando há o golo e há aquela reação do Marega em que eu aí começo a perceber que há qualquer coisa de estranho porque eu tinha a ideia que ele nem festejava os golos com o Vitória de Guimarães portanto ali que eu percebo que há qualquer coisa estranha e depois dos 10 minutos que seguem até a saída dele aí fica claro o que está a acontecer não ouvi relativamente ao som do estádio qualquer aviso tendo em conta aqueles 3 passos do protocolo da UEFA mas voltando à questão do Marega acho que acima de tudo isto é mais um sintoma de uma doença mais grave e mais geral portanto mais do que a questão do racismo em si que já disse é uma questão importante acho que há uma falta de respeito generalizada neste momento no futebol em Portugal infelizmente que se manifesta manifestou-se neste episódio de racismo como se tem manifestado noutros episódios de cânticos do avião da Chacoense de cânticos do Very Light de situações diversas nos mais diversos campos de clubes em que estão a disputar um jogo em que um adversário nem sequer está presente e estão a insultar o adversário à distância portanto eu acho que tudo isto encerra de uma falta de respeito que depois se traduz neste tipo de comportamentos as pessoas vão para o estádio um pouco algumas pelo menos um pouco imbuídas do espírito do que o adversário é um inimigo e não é um adversário isso é completamente contrário àquilo que são os valores do desporto os ingleses têm aquela expressão do keep your eyes on the ball don't take your eyes off the ball mantém os olhos na bola mantém-te concentrado eu acho que infelizmente nós fruto do ambiente que se vive cada vez mais temos os olhos menos na bola e mais naquilo que se passa à volta e aquilo que se passa à volta está a contaminar negativamente o futebol em Portugal porque o que se passa dentro do campo apesar de tudo e aquilo que temos estado a falar durante a revista da imprensa dos feitos dos portugueses lá fora prova que nós temos bons jogadores e bons treinadores é só preciso que as pessoas fora do campo comecem a acompanhar essa qualidade e se deixem de arbitragens e se deixem de atacar os adversários e tratá-los como inimigos porque isto já está a começar nas camadas jovens eu tenho amigos que são treinadores de camadas jovens e que me contam coisas que são de arrepiar que é o futuro e já se está a infetar também os miúdos aquela ideia da rivalidade acéfala de o adversário é para atropelar não o adversário é necessário porque se não tivermos adversário vamos jogar contra quem vamos jogá-los contra os outros portanto acho que há uma reflexão eu tenho ouvido os teus comentários com assinatura e tu tens falado muitas vezes também destes episódios é preciso parar e se for preciso fazer nem que seja uma jornada inteira à porta fechada só para que as coisas de facto caiam no âmago das pessoas mas que se faça qualquer coisa depressa o campeonato está entre os dois grandes que são os dois principais também já agora detonadores de muitas das coisas que acontecem a diferença é de um ponto isto eu acho que vai piorar se não se fizer nada portanto acho que o Marega o que o Marega fez é uma boa oportunidade de tomarmos uma atitude em concreto que vá para além de comunicados e coisas do género para que se pare esta onda porque isto pode acabar ainda pior do que o que já está não sei se concordas comigo quando eu digo que realmente estamos a passar uma fase muito má ou seja piorou houve sempre um ambiente houve sempre rivalidade houve sempre crispação houve sempre críticas arbitrárias mas desta feita até pelo que estavas a dizer o ambiente geral para mim piorou consideravelmente eu por exemplo dou este caso e este exemplo evidente primeiro podemos falar das palavras de Fábio Martins do Fomalicão a seguir ao jogo com o Benfica mas Cláudio Ramos guarda-redes do Tondela internacional português deu uma grande entrevista à Rádio Estádio esta semana e em que me dizia que as pessoas não conseguem sequer imaginar nesta altura a quantidade de mensagens de ódio que um jogador de futebol recebe imediatamente após um jogo nomeadamente dizê-lo se as coisas lhe correrem muito bem ou muito mal é garantido que vai ter mensagens de ódio de clubes adversários de adeptos de clubes adversários e com ameaças e insultos a eles à família portanto por isto tudo eu digo está pior e concordo contigo é preciso fazer alguma coisa de fundo Sim, Ramos sim, sem dúvida e repara quando são os próprios intervenientes a dizer isso e nós temos tens tido aí a colaboração do Jorge Ferreira sei que terminou esta semana mas tens tido a colaboração de um ex-árbitro portanto que está por dentro das situações e imagina os árbitros estamos a falar dos jogadores os jogadores apesar de tudo ainda terão alguém por eles nem que seja o clube onde eles jogam mas os árbitros basicamente tem toda a gente contra eles obviamente que a posição do árbitro é sempre uma posição de pressão é claro isso o próprio jogador também é uma profissão que tem pressão e para ser árbitro e para ser jogador tem que saber lidar com a pressão agora o problema é que isto está para além dos limites na minha maneira de ver e aí concordo inteiramente contigo isto está para além dos limites está toda a gente sob coação a violência é generalizada a falta de respeito é generalizada as pessoas estão a perder um pouco a noção da realidade e a paixão está a levá-las para atitudes muito extremas por isso eu concordo com a questão dos árbitros estrangeiros mas por uma razão diferente a do Benfica e eu acho que os nossos árbitros não são maus ou não são tão maus quanto isso temos bons e temos maus árbitros agora não creio é que um ser humano porque o árbitro é um ser humano tenha neste momento condições para apitar um jogo com tranquilidade em Portugal com os mínimos olímpicos digamos assim não creio que tenha portanto acho que seria melhor até para proteger os árbitros que os nossos árbitros fossem apitar fora e que viessem árbitros de fora apitar dentro sendo que é uma solução de recursos tendo em conta aquilo que está a acontecer porque o problema é que as jornadas vão-se passando os incidentes vão-se passando e só vemos é comunicados e assim umas coisas a meu ver um pouco hipócritas porque é ser hoje estamos a fazer uma campanha contra o racismo e amanhã estamos a incitar o ódio e esse ódio que é a gasolina para entre outras situações o próprio racismo eu não estou a dizer que a culpa é dos clubes a responsabilidade é dos clubes daquilo que estão a fazer em termos de comunicação a culpa é das pessoas que praticam os atos obviamente porque não somos garotos não somos miúdos temos de ser homens e assumir a responsabilidade daquilo que se faz portanto quem em Guimarães fez o que fez é responsável pelo que fez não são todos os adeptos do Vitória nem são as pessoas de Guimarães são as pessoas que o fizeram esses são os responsáveis agora são os culpados os responsáveis disto morais de alguma forma são todos aqueles que andam a incitar ao ódio no geral e que depois se transformam nestes episódios e temos os próprios jogadores que são os principais artistas a virem a público fazerem este tipo de declarações não me espanta obviamente se o Cláudio Ramos defendeu bem contra o A vão dizer que ele só defende bem contra o A e defende mal contra o B se defendeu mal contra o A porque ele deu a casa de propósito se fosse contra o B não era assim isto não é não é saudável não é sequer mentalmente saudável e não tem nada a ver com o desporto se as pessoas acham que está tudo contaminado e que é tudo resolvido fora de campo e que são todos uns ladrões ou o que quer que seja então pare-se com o futebol e vamos nos dedicar à pesca é melhor sem dúvida totalmente de acordo 7 horas 44 minutos avançamos nesta revista de imprensa para a revista de imprensa internacional e vamos para o jornal A Marca ora diz a marca isto não está bem tem a ver com a contratação de Brett White o Dinamarquês pelo Barcelona que matou o Leganês diz a marca e tudo por causa de uma norma da Real Federação Espanhola que permitiu ao Barcelona ir buscar este jogador ao Leganês mas que não permite que o Leganês se reforce e o Leganês está em penúltimo lugar da classificação em grandes dificuldades para se manter na Liga Espanhola e depois isto também peço desculpa acaba por agudizar e de que maneira toda a confusão que é o Barcelona nesta altura relembra-se que foi público que Bartomeu o Presidente do Barcelona tinha contratado uma empresa para limpar a sua imagem e danificar perdoem a expressão a dos jogadores em jogadores e de oponentes a confusão de Abidal com o Messi e Messi ontem até disse ao mundo deportivo se querem que eu vá embora eu vou portanto é um Barcelona cheio de problemas com o pior que Brett White ainda por cima é unanimemente dito o próprio Rivaldo só para dar um exemplo veio a público dizer que não consegue sequer compreender como é que o Barcelona foi contratar Brett White e que não vai ser ele que vai resolver problema absolutamente nenhum no Barcelona até porque não terá dimensão segundo maior parte dos críticos para ser jogador do Barcelona um barril de pólvora autêntico Pedro costuma ser mais para o Real Madrid esse tipo de confusões mas nesta altura o Barcelona é exatamente isso que eu ia dizer isto parece mais uma cena do Real Madrid do que o Barcelona mas de facto algo não está bem dentro do Barcelona e já se está a perceber que vai muito para além da questão do treinador porque havia a contestação ao treinador anterior agora trocou-se pelo Setien e a confusão não só continua como está a agudizar-se cada vez mais eu creio que este jogador é contratado por causa da lesão do Dembélé se não estou em erro mas é de facto injusto neste caso para o Leganés e para a competição em si que fica de alguma forma desvirtuada mas era um pouco aquilo que eu te dizia há pouco relativamente às questões da Liga Europa e às decisões da UEFA em colocar clubes que não são campeões na Champions League e mudar os clubes que saem da Champions League para a Liga Europa está-se a tirar os olhos da bola está-se a tirar os olhos da parte esportiva e está-se a diversificar cada vez mais a atenção por outros assuntos e depois a confusão é generalizada num grande clube como o Barcelona é de facto muito estranho que isto esteja a acontecer e convenhaste tantas que eles arrepiassem em caminho até porque neste momento tem-se o Messi mas se até o Messi também como dizem os brasileiros meter o pé e for por outras paragens aí não sei como é que vai ser o Barcelona não sei como é que vai ser Ele satisfeito não está aliás não é normal ver Messi tantas vezes de forma consecutiva demonstrar desagrado e é o que ele tem feito sucessivamente portanto as coisas difíceis para o Barcelona que ainda por cima teve o próprio Guardiola que é uma das maiores figuras de sempre do clube tipo a dizer ao Barcelona estejam caladinhos quando o Barcelona se regozijou pelo castigo imposto ao Manchester City dos dois anos fora das competições europeias e Guardiola disse que era melhor o Barcelona estar calado porque senão ao cuspir para o ar ainda se atingia a si próprio portanto isto realmente para o Barcelona é um momento complicado e bem aí o Real Madrid e o Barcelona na próxima semana portanto há aqui realmente muito para olhar em Espanha e na Marca em primeira página o Atlético recupera João Félix volta hoje aos treinos ele que teve aqui uma moral gigantesca Pedro com Jürgen Klopp a dizer que a segunda mão frente ao Atlético de Madrid será difícil porque o Atlético já terá João Félix é verdade é verdade e quem melhor que o treinador neste momento daquela que é considerada por muitos a melhor equipa do mundo no momento fazer um elogio destes ao João Félix eu continuo a ter a mesma opinião que tinha no início quando ele foi transferido ele foi para o clube errado tendo em conta o treinador que tem e o estilo de jogo do Simeone é um treinador que tem créditos obviamente mas num estilo de jogo que eu acho que não favorece o João Félix não quer dizer que o João Félix não possa e não se deva de alguma forma adaptar e crescer também como jogador a nível tático das exigências táticas mas eu acho que por muito que ele consiga adaptar-se vai-lhe sempre tirar aquilo que ele tem de melhor que é aqueles últimos 30 metros a forma como ele consegue jogar entre linhas a forma como ele consegue descobrir espaços e criar espaços em que início ele é de facto genial até tendo em conta a idade dele e é de facto este elogio do Copa este elogio do Copa é merecido e espero espero que isto dê ainda mais motivação ao João para continuar a trabalhar e a tentar encontrar o espaço dele no Atlético Exatamente e talento não lhe falta e nós como portugueses queremos é que corra bem Ora olhando ainda em Espanha para o AS até porque o mundo deportivo e o Sport da Catalunha totalmente dominados pelo tema Barcelona Brett White e toda a confusão à volta do Barcelona que o Pedro Correia nesta revista de imprensa já analisou no AS uma grande entrevista com Sterling do Manchester City em vésperas desse emocionante encontro da Champions Real Madrid e Manchester City diz Sterling que o Real Madrid é um clube fantástico que se ele pudesse assinava com o Modric de caras e diz ainda que Zidane mais do que Flor é fórmula portanto aqui Sterling a analisar o trabalho de Zidane do Real Madrid que realmente se olharmos bem tem sido um pragmatismo incrível Pedro é verdade o Sterling aqui é num flirt com o Zidane e com o Real Madrid sim o Zidane tem essa característica já da outra passagem também um pouco eu acho que ele consegue lidar bem com aquela conjugação de estrelas que o Real Madrid tem e consegue entender bem o clube onde está que é um clube também com uma mentalidade muito própria como um presidente que no meu ver é uma pessoa difícil e eu acho que o Zidane consegue gerir aquilo tudo muito bem eu acho que o Zidane mais do que ser um bom treinador a nível tático a nível de análise do jogo acho que é um bom condutor de homens deve ser um homem bastante inteligente na forma como consegue equilibrar ali aquelas contendas todas e aqueles egos todos que para mim é sempre o principal problema do Real Madrid é o presidente e depois os egos dos jogadores aquilo é uma confusão uma confusão enorme e o Zidane é um treinador que consegue consegue de alguma forma arranjar arranjar uma fórmula qualquer para manter toda a gente mais ou menos na linha e ir seguindo sem grande brilhantismo mas ir seguindo o caminho do Real Madrid Pedro para fecharmos aqui em Espanha há aqui uma entrevista do AS também bastante curiosa ao Tite é o selecionador brasileiro em que ele diz que o Neymar é o líder técnico da equipa mas Casemiro é o líder competitivo e eu puxo por isto porque Casemiro foi daqueles jogadores e nós tantas vezes criticamos o futebol português por vários motivos mas que passou pelo futebol português pelo futebol do Porto no caso e que digamos o seu período de maturação acabou por acontecer aqui ele próprio diz e depois obviamente estava tudo lá a qualidade é tremenda afirmou-se no Real Madrid sem surpresa e agora na seleção do Brasil ao ponto de ter o próprio selecionador de uma das melhores seleções do mundo a dizer que é ele o líder competitivo em campo Sim o Casemiro mal comparado faz-me lembrar um pouco o Dunga os brasileiros não são muito fãs dele porque têm muito aquela perspectiva do futebol ofensivo e do jogador habilidoso mas é preciso lá está lá dizia alguém agora já não sei quem que é preciso penso que era o Jaime Pacheco dizia uns tocam violino outros tocam bombo portanto é preciso os jogadores para vários para vários serviços para várias tarefas dentro do campo e o Casemiro naquilo que é o trabalho dele o Casemiro é um bom jogador é de facto um jogador que neste momento está muito sólido naquilo que faz e a passagem a passagem pelo Porto de facto creio que o ajudou bastante naquilo que é a culturação à Europa e às exigências daqui e quando o próprio selecionador reconhece que ele é uma das figuras centrais da equipa acho que está tudo dito o Neymar continua a achar que é um jogador genial mas que não tem consistência portanto não pode ser comparado ao Messi ou ao Ronaldo por causa disso não tem consistência oscila muito bom com muito mal faz um dribble fantástico ninguém entende como é que ele fez aquilo mas depois assim equilíbrio-se um pouco o Casemiro por outro lado é quase a antítese total disso é um jogador que não é de dribbles nem é essa a função dele mas é um jogador mais regular é um jogador pendular é um jogador que oferece grande proteção lá atrás e é um jogador como diz o Tito muito competitivo que também dá esse input à seleção brasileira e ao Real Madrid Pedro vamos agora olhar para Itália e na capa da Gazeta do Tutospor e do Corriere Delospor o maior destaque vai para a Eriksson por causa do jogo ontem do Inter com o Lugo Doretz em que ele marcou e assistiu fez um grande jogo não surpreende absolutamente de ninguém mas eu pegava nisto para dizer duas coisas primeiro obviamente o que já sabemos o Inter este ano com uma qualidade superlativa para usar um adjetivo que está na moda em relação aos outros anos mas também para pegar no caso de Mourinho que perdendo o Kane por lesão perdendo o Eriksson porque o Tottenham não consegue renovar com ele e ainda por cima teve Son fora também não se pode pedir milagres ao Tottenham na inverso não agora era um pouco aquilo que falava acerca do Santos e do Joao Ferreira é uma questão de os dirigentes do Tottenham alinharem com o José Mourinho ou não e darem tempo porque de facto aquilo que referiste relativamente a esta época é dramático ele não tem neste momento um avançado centro eu creio que ele jogou com o Lucas Moura agora o último jogo na frente portanto está a estar principalmente na frente muito de pau porada a equipa ou eles ou os diretores os dirigentes do Tottenham entendem a situação e lhe dão um voto de confiança e na próxima época tentarem reconstruir a equipa de alguma forma ou então de facto quer dizer são muitas são muitas situações são muitas contingências ao mesmo tempo a acontecerem e fica fica muito difícil para fazer melhor para o Mourinho penso eu sem dúvida totalmente de acordo agora em França no L'Equipe o grande destaque vai para o rugby porque há um jogo entre França e País de Gauss também para para a lesão de Roger Federer que lhe coloca o Wimbledon em causa e depois aquela questão também da justiça suíça agora ir portanto atrás entre aspas de altos dirigentes da FIFA e também de Al-Khelaif o dono todo poderoso do Paris Saint-Germain tudo por questões menos claras digamos que infelizmente Pedro cada vez têm sido mais normais no futebol a este nível ou seja há sempre aqui qualquer coisa que não corre muito bem tráfico de influências a tentativa de corromper aqui e acolá mas a justiça também tem atuado não é? Podíamos dar aqui o caso de Platini e de Sepp Blatter para dizer que poderá vir aqui mão pesada outra vez da justiça internacional para quem anda a prevaricar dentro dos negócios do futebol Sim, Ramo eu creio que se está a abrir aos poucos a caixa de Pandora e vão começar a sair lá dentro os unicórnios todos não é? De facto há muita coisa no futebol e relativamente visível nestas intervenções destes magnatas nos clubes que não se entende muito bem os contornos isto sem entrar em grandes detalhes porque obviamente aí é preciso uma investigação mais aprofundada a gente olha assim de repente e vê que há ali qualquer coisa muito estranha a acontecer repara um clube qualquer destes que tem uma agnata destes por trás como o caso do Paris Saint-Germain como o caso do Chelsea como o caso do Manchester City imagina que ele de repente se cansa e esta malta eu conheço mais ou menos as ideias deles se cansam de repente cansa se quer tirar o apoio ao clube e vai e vai para outras paragens o que é que acontece ao clube? um clube que está em déficit operacional constante em que o cash flow é injetado por este magnato o que é que acontece a esse clube? muitas vezes não se pensa nisso mas isso pode ser uma realidade a curto prazo isto já para não falar obviamente destas questões de fugas a fair plays etc que também se fala sempre nos bastidores do futebol que estão a tentar fazer isto e tentar fazer aquilo havia até algum tempo um sentimento de impunidade a nível geral essa impunidade parece estar a acabar começam a haver castigos vamos ver o que é que vai acontecer eu creio que isto também vem um bocadinho na sequência daquilo que é o Futebol X e das investigações do Futebol X é como te digo a caixa de Pandora pode ainda só estar a ser aberta e virão aí mais novidades Pedro temos de ficar por aqui quero-te agradecer por ter estado connosco e mais esta sexta-feira mandar-te um abraço bom fim de semana bom fim de semana Ramel para ti bom fim de semana para toda a equipa da Rádio Estadio e também para os nossos ouvintes abraço até para a semana abraço Pedro Correia em direto desde os Emirados Árabes para fazer connosco a revista de imprensa nesta manhã de sexta-feira bom dia